IRBR3 no lucro novamente, depois de dar lucro em janeiro, IRBR3, o nosso IRB Brasil, voltou a dar lucro agora no mês de fevereiro, então isso se abre aí as perspectivas, inclusive IRB chegou a subir hoje mais 5%, daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que está agora, caiu um pouco, deve estar subindo em torno de 2%, vou mostrar para vocês e vou detalhar esse comunicado ao mercado, que deixou novamente os investidores do IRBR3 otimistas, com esse plano de recuperação que a resseguradora vem pondo em prática e já vem dando resultado, eu falei para vocês quando eu gravei o primeiro vídeo do resultado de janeiro, que nós precisávamos acompanhar, monitorar, ver como vai ser o desenvolvimento do IRB ao longo dos próximos meses, continua sendo ainda um universo pequeno para se avaliar, mas é sim uma notícia muito positiva, o IRB deu lucro em janeiro e deu lucro novamente agora em fevereiro, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, vou detalhar para vocês esse fato relevante aqui de divulgar do IRB, e é para a gente conversar um pouquinho sobre esse processo de recuperação aí da maior resseguradora do Brasil, e uma das empresas que dá mais esperanças aí aos investidores, o investidor de IRB é aquele investidor apaixonado, aquele investidor que acredita no processo de recuperação, e nós vamos detalhar esse fato relevante que foi divulgado hoje, certo? Antes eu só quero pedir, já deixa um like nesse vídeo, deixa um like que é muito importante aqui para o nosso canal, e é bem simples para você, e me diga aí nos comentários se você já tem ações do IRB, se você acredita nesse processo de recuperação, deixa aí nos comentários. Antes de ler esse comunicado aqui, eu só quero recapitular para vocês o comunicado de janeiro, esse aqui é o comunicado de janeiro, quando eu trouxe para vocês o resultado, e só esse ponto aqui, em janeiro o IRB teve um lucro de 17,9 milhões de reais, lembrando que em janeiro de 2021, foi um lucro de 17,9 milhões, e em janeiro de 2020, um ano atrás, eles tinham tido um prejuízo de 132 milhões de reais, então aqui a gente já viu que existia uma perspectiva de mudança, saiu de um prejuízo de 132 milhões de reais em janeiro de 2020, para um lucro de 17 milhões de reais em 2021, então já havia uma perspectiva de mudança, uma perspectiva de entrando nos eixos do IRB-R3 em janeiro, e agora vamos ver aí qual é esse resultado do IRB no mês de fevereiro. Comunicado ao mercado, Rio de Janeiro, 22 de abril, hoje, o IRB é resseguradora, para a fim de instrução CVM 358, comunica aos acionistas e ao mercado, que disponibilizou em 20 de abril, o relatório periódico enviado à Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que é o órgão regulador, inclusive, cabe salientar que o IRB estava aí com uma questão, com a SUSEP, para atingir os níveis financeiros regulatórios que a SUSEP estava impondo, só que esse problema também foi superado, que é mais um fato positivo para ações do IRB. Então, a IRB não tem mais pendências com a SUSEP, que é o órgão regulador do setor de seguros. Para melhor entendimento, uma vez que o FIP, esse FIP é formulário de informações periódicas, atende às exigências do plano de contas definido pelo regulador. A companhia disponibilizou no seu site, planilha com os dados financeiros, tudo isso é regulamentado pela SUSEP, que é o órgão regulador, e também pela CVM. Disponibilizou planilha com dados financeiros referentes ao mês de fevereiro e ao BIMES, no caso, janeiro e fevereiro, que compreende os meses de janeiro e fevereiro. A referida planilha e as informações do FIP, com o modelo de visão de negócio, ressalda que esses dados ainda não foram auditados. Todos os dados de todas as empresas que estão deixadas na Bolsa de Valores, eles têm que ser auditados, por uma questão de segurança, principalmente o IRB, que já passou por todos os problemas contábeis, que vocês já sabem, inclusive, que causou essa derrocada em IRB no ano de 2020. Registramos mais um mês de melhora, janeiro foi bom, fevereiro teve ainda melhor. Nos resultados do corrente ano, abaixo alguns destaques do mês de fevereiro de 2021 e, consequentemente, do primeiro trimestre de 2021. Vamos lá, faturamento bruto. Faturamento bruto foi R$ 528 milhões, uma redução de 12,3% em relação a fevereiro de 2020, sendo que R$ 255 milhões no Brasil e R$ 272 milhões no exterior. Como eu sempre falo para vocês, a IRB tem esses negócios no Brasil e tem negócios também no exterior. Lembrando que esses negócios no exterior, muitos deles foram aí os agentes causadores desses seguidos prejuízos do IRBR3. Por isso que existe esse processo de descontinuação, descontinuidade de contratos no exterior. Por quê? Porque muitos dos contratos no exterior estavam dando prejuízo. Então, o IRB segue. Então, todos aqueles resultados muito negativos ao longo de 2020, eles foram muito impactados por esse processo de descontinuação de contratos. Porque vocês sabem, o contrato você não diz, eu quero acabar, acabou, beleza. Não é assim. Existe um processo de descontinuação e existe um custo para você encerrar alguns contratos. Então, por isso que ao longo do ano de 2020, esse custo refletiu muito os resultados negativos do IRB. Vamos lá. Já no bimestre, em janeiro e fevereiro, o PM emitido foi um montante de R$ 1,342 bilhão. Um crescimento de 9,2% em relação ao mesmo período de 2020. Sendo que R$ 719 milhões foram no Brasil e R$ 622 milhões no exterior. Um crescimento de 46% e uma redução de 15%. Esse crescimento de 46% no Brasil e redução de 15% no exterior. Em relação ao mesmo período de 2020. A redução do exterior está em linha com a estratégia Hell in the Frog, que aqui é amplamente divulgada pela companhia. Vamos lá. Faturamento de competência. O prêmio ganho. Prêmio ganho aí de R$ 537 milhões, com uma pequena redução de 1,7 em relação a fevereiro de 2020. Já no bimestre, o prêmio ganho foi R$ 948 milhões, um crescimento aqui de 7%. Quando se fala em resseguradora, quando se fala aí que a IVA é a maior resseguradora do país, quando se fala em seguro, existe um índice que é o principal aqui que vai dizer se a seguradora vai ter prejuízo ou vai ter lucro. E eu sempre falo isso para vocês, é o índice de sinistralidade. E o que é esse índice de sinistralidade? Quando você faz o seguro aí, quando você faz o seguro do seu carro, por exemplo, quando você faz o seguro da sua casa, o que é o sinistro desse seguro? Eu tenho um carro, o sinistro do seguro é eu bater o carro, né? Se eu bater ou se foi roubado, se eu tiver perda total do carro, por exemplo, então aconteceu um sinistro. A seguradora vai ter que me reembolsar. Se eu tiver um carro aí de R$ 100 mil, a resseguradora vai ter que me dar R$ 100 mil para eu comprar um novo carro. Então, obviamente, que nesses casos a resseguradora tem uma grande tendência a ficar no prejuízo, né? Porque muitas vezes eu estou pagando aqui um seguro de R$ 4, R$ 5 mil um ano, dois anos e tem um sinistro do veículo que é R$ 100 mil, R$ 50 mil, R$ 70 mil. Então, obviamente, isso ocasiona prejuízo aí para a resseguradora. Então, esse índice de sinistralidade é o índice que nós já vamos sempre ficar de olho e está muito baixo. Se você... não está muito baixo, né? Está em padrões aceitáveis. Lembrando aqui que o IRB já teve com esse índice de sinistralidade acima de 100%. Então, vamos ver como é que está aqui. Índice de sinistralidade, despesas de sinistro, prêmio ganho no período. 70,7% em fevereiro, equivalente a uma despesa de sinistros de aproximadamente R$ 379 milhões. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, o índice de sinistralidade foi de 70%. É um índice aqui que está dentro dos padrões, dentro das perspectivas aqui desse setor de seguros. Equivalente a uma despesa de sinistros de aproximadamente R$ 669 milhões, já em linha com a tendência de redução da sinistralidade esperada pela companhia. Quando o IRB se deparou com essa crise, o que é que eles tinham que fazer? Eles entenderam claramente que tinha que reduzir o índice de sinistralidade. Quanto menos prêmio emitido, quanto menos sinistro aí, mais caixa vai ficar na empresa, mais lucro vai ter empresa. Se tem um índice de sinistralidade muito grande, então se você paga aí... Se tem um índice de sinistralidade da caixa de R$ 80, R$ 90, R$ 100% como o IRB chegou a ter, é impossível ter lucro assim, né? A matemática nunca vai fechar. Então vamos lá, resultados antes dos impostos. Positivo em R$ 29,3 milhões, uma melhora em relação ao período de fevereiro de 2020, que apresentou resultado negativo de R$ 8,7 milhões. Já no bimestre, o resultado antes dos impostos foi positivo em R$ 59, esse nome positivo é bom, né? Para você que é investidor do IRB ver o nome positivo, é muito tranquilizante, digamos assim, mas vamos seguir acompanhando o IRB, comparado a um resultado negativo de R$ 198 milhões. Lembrando que você sair do resultado negativo de quase R$ 60 milhões para um resultado positivo, de sair do resultado negativo de quase R$ 200 milhões para um resultado positivo de R$ 60 milhões, é de fato um salto. E vamos aqui ao nosso principal índice, né? Que é o lucro líquido. O lucro líquido de R$ 20,8 milhões no mês de fevereiro de 2020. No acumulado do bimestre, o lucro líquido foi de R$ 38 milhões. Esse acumulado aqui é o R$ 38, no caso desses R$ 28 milhões, com os R$ 17 milhões que eu já tenho mostrado a vocês aqui, do resultado de janeiro. Então o resultado de janeiro e fevereiro ficou aí em R$ 38,8 milhões. No mesmo prejuízo, qual foi o resultado do IRB no primeiro bimestre de 2020? R$ 131 milhões. Então o IRB sai de R$ 131 milhões de prejuízo no primeiro bimestre de 2020 para um lucro de R$ 38 milhões. É um salto bem positivo. Observe-se que no primeiro bimestre de 2020, houve um ganho de capital referente à venda de participação de shopping centers no montante de R$ 134 milhões. Mesmo assim teve esse prejuízo aqui de R$ 131 milhões em 2020. No bimestre de 2021, não foram observados eventos on-office que merecem destaque. Os resultados dos negócios continuados e ou descontinuados somente serão reportados trimestralmente nos informais, nos resultados trimestrais. Então esse parágrafo aqui eu queria dar um destaque para vocês porque é o seguinte, como eu falei para vocês, existe um impacto da descontinuação desses negócios, de alguns contratos, de alguns contratos no exterior. E o IRB fala aqui que esse impacto, eles não estão reportados nem no resultado do primeiro mês, de 2020, nem no resultado do segundo. Consequentemente, o resultado desse bimestre aqui não estão, o impacto desse contrato descontinuado. Então é importante ficar de ver em pé, é importante ficar ligado no resultado trimestral do IRB, porque aí sim vai vir o impacto dos contratos descontinuados e esse impacto pode ser negativo. Não necessariamente quer dizer que o IRB vai ter um resultado trimestral negativo, mas quer dizer que a gente deve ficar de olho porque tem sim a perspectiva de ter um impacto negativo aí da descontinuação desses contratos. E agora vamos ver como é que o IRB reagiu a essa notícia, a esse resultado aqui. As ações sobem agora, aproximadamente vai dar 5 horas da tarde, dia 22 de 4. As ações sobem agora 1,92 a R$6,37. Mas lembrando que elas chegaram a subir aqui 5%, chegou aí a casa de 6,58. E uma outra notícia que eu quero trazer para vocês sobre o RBR3, essa daqui do que eu estou no site e eu quero investir, o BTG Pactual diz que o IRB está no caminho certo. Vamos ver o que é que o BTG Pactual diz. O BTG Pactual, o BIPAC11, realizou uma videoconferência com o CEO interino do IRB, o Wilson Toneto, junto com mais de 50 investidores locais da companhia. Essa foi a primeira reunião pública realizada pelo senhor Toneto como interino do IRB. Ele também é diretor de operações e atuarial. E a primeira do líder de resseguros de Susep deixou a empresa após quase 11 meses, quando o Antônio, o líder e o CEO da empresa, saiu recentemente. Em 7 de abril, o IRB divulgou um fato relevante informando que recebeu da Susep a aprovação, seja o que eu comentei no começo do vídeo, que no IRB não existe mais fiscalização com relação à Susep, que é o órgão regulador, que é mais um fato positivo do IRB. A Susep, agora, o IRB já se enquadrou, já houve um enquadramento aí nas perspectivas, nas diretrizes do órgão regulador, que é a Susep. Então, o BTG Pactual vê esse fato como uma relevante virada de página depois de toda turbulência. Isso é muito importante aqui. O que é que diz o BTG Pactual? Embora a história marque o patrimônio líquido esteja naturalmente em reconstrução, do ponto de vista da solvência e da liquidez, o IRB parece em boa forma. Então, aqui, esse relatório, esse destaque da BTG Pactual é mais aí um agente animador para quem é investidor do IRB, para quem tem aí que está com boas perspectivas para ações do IRB e a IBR3 ao longo dos próximos meses. Então, vamos ficar sempre monitorando aqui. Sempre que tiver notícia do IRB e R3, vocês já sabem, eu trago aqui no Engenheiro do Dinheiro. Eu quero pedir a você que ficou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de deixar um like, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e uma boa semana, bons investimentos.